Novena a São Pio de Pietreutina É o projeto Evangelizar Nossa Missão Chegando com você meu amado irmão, minha amada irmã No nono dia da novena a São Pio de Pietreutina Deus seja louvado Porque quando rezamos bênçãos, alcançamos E então, vamos firmes na fé? Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Invoquemos o Espírito Santo Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis Acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Amém E neste momento convido você A colocar as suas intenções Vamos pedir a intercessão de São Pio de Pietreutina Que tanto amaste a Santa Madre Igreja Intercede junto ao Senhor A fim de que mande operários para a sua messe E dê a cada um deles a força e a inspiração dos filhos de Deus Pedimos-te, além disto, que interceda junto à Virgem Maria A fim de que guie os homens em direção à unidade dos cristãos Recolhendo-os em uma grande casa A qual seja o farol de salvação no mar de tempestade que é a vida Meditação Sempre se mantém unido à Santa Igreja Católica Porque somente ela pode salvá-lo Porque somente ela possui Jesus Sacramentado Que é o verdadeiro Príncipe da Paz Padre Pio Vamos rezar juntos a coroa Do Sagrado Coração Diz Jesus Ó meu Jesus Que dissestes Em verdade vos digo Pedi e recebereis Procurai e achareis Batei e ser-vos-a dado Eis que bato Procuro e peço humildemente A graça Peça graça Por intercessão De São Pio De Pietreutina Rezemos Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Sagrado coração de Jesus Confio e espero em vós Ó meu Jesus que disseste Em verdade vos digo Qualquer coisa que pedis Ao meu Pai em meu nome Ele vou-lo concederá Eis que ao vosso Pai em vosso nome Eu peço humildemente a graça Apresente neste momento a sua intenção Rezemos Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso vento Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Sagrado coração de Jesus Confio e espero em vós Ó meu Jesus que dissestes Em verdade vos digo Passarão o céu e a terra Mas as minhas palavras não passarão Eis que apoiado na infalibilidade Das vossas santas palavras Eu vos peço humildemente a graça Rezemos Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Sagrado Coração de Jesus Confio e espero em vós Oração final Sagrado Coração de Jesus A quem uma única coisa é impossível Isto é, a de não ter compaixão dos infelizes Tende piedade de nós, míseros pecadores E concedei-nos as graças Que vos pedimos por intermédio Do coração imaculado Da vossa e nossa terna Mãe São José Amigo do Sagrado Coração de Jesus Rogai por nós Rezemos A Salve Rainha Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança nossa Salve A vós, Bradamos Os degredados filhos de Eva A vós suspiramos Gemendo e chorando Neste vale de lágrima Eia, pois, advogada nossa Esses vossos olhos Misericordiosos a nós volvei E depois deste desterro Mostrai-nos, Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó Clemente Ó Piedosa Ó Doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém E já vamos agradecendo Ao Senhor Pelas suas maravilhas Realizadas em nossas vidas Durante estes dias E obrigada também a você Que rezou conosco esta novena Este é o projeto Evangelizar nossa missão Finalizando hoje com você A novena a São Pio De Pietra Deus abençoe você Estivemos unidos E sempre estaremos reunidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém